Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, ó pessoal começando de um jeito diferente Para mostrar para vocês, obviamente, qual é o item, ou quais são os itens que fizeram eu bater 3 milhões de coins agora mesmo Vou mostrar para vocês aqui, começando aqui, um dos jogadores, antes de falar isso aqui, antes de mostrar isso aqui Eu vou falar que aqueles investimentos que nós recomendamos para vocês ontem, ou seja, no vídeo anterior Todos nós já conseguimos vender, todos, logicamente com um valor, dobrando aí o preço que nós pagamos Quem, por exemplo, pegamos 750, 800, 950 no máximo, lembra que eu recomendei comprar até 1000 Ele bateu aqui 1700, 1600, todos que nós compramos 750, 800, 900, já vendemos aqui por 1700, 1600 facilmente Até alguns que nós compramos no lance mesmo, 700, nós já dispensamos no mercado Por que? A conta nossa aqui é só para passar a dica, ok? Então eu posso esperar aqui duas semanas, uma semana e meia, ou oportunamente cair aqui um SBC ou um DME, melhor falando aí E a carta ali, atingir 2,400, 2,500 e a gente vende Só que para nós, a gente não quer aumentar o nosso lucro de transferência A gente quer aumentar, é que vocês consigam sim, aumentar o lucro de transferência de vocês E aumentar o cash de vocês, para vocês poderem então utilizar aí o mercado que está em baixa Para vocês comprarem aí os itens que vocês querem, ou seja, fazer o trade propriamente dito, tá? Nossa conta a gente utiliza apenas para trade, então passamos a dica, passamos os investimentos Não tem o porquê manter as cartas ali, então vendemos com lucro E já batemos hoje 3 milhões, mas não foi com isso daí não, tá? Foi com essa carta aqui, olha, presta atenção, presta atenção Vamos lá, play, tolissou, lembra que eu falei desse item, né? 19,750, buscando ali, 19,750, buscando tolissou, 8,5, tá? Vamos ver por quanto a gente comprou essas cartas aqui, uuuh, danado, 15.000, tá? 15,750, muito bom, duas cartinhas aqui, 15.000, tá? Vamos passar para o próximo clipe, isso aqui foi excelente hoje à tarde, tá? Excelente, 19, marcamos, não compramos, marcamos Vamos buscar mais uma de 15, estou buscando uma de 12, uma de 10, tem, mostro para vocês Opa, 19 não, uuuh, e aí vamos para o próximo Opa, 19, aquele susto, não é? Agora sim, vamos lá, mais uma de 15,750 E não perdemos nenhum Snipe, tá? Isso aqui é um método, tá? Atualizando X e B, X e B, ele atualiza o mercado, você compra de forma mais rápida aqui A gente sempre faz isso aí, ganhamos lance também, tá? Não só Snipeando as cartinhas, mas lance também nos fez aqui mais feliz, né? É, 16,250, 15,14 ali, nós conseguimos vencer, uma estava vencendo por 15 e acabamos vencendo ali E aí, vamos tentar Sniper no método tradicional, né? Para ver, opa, será que dá certo? Lógico que dá, tá? 19,750, nosso target, vamos ver por quanto a gente vai conseguir encontrar Isso aqui é uma hora e 25 só de trade, tá? Uma hora e 25, depois a gente até jogou pro club e tal Depois voltamos para ver o rendimento e sim, batemos 3 mil, opa, 17 E compramos mais uma de 17, vendendo por 21 Mostro para vocês os vendidos, tá? 17, beleza, show de bola Vamos lá, vamos para mais um aqui, ó E aí vem, já lançamos uma ali e vamos Aí, lembra que a gente já tinha um campion lá para vender, hein? Aquilo aí tudo já foi embora Opa, vamos tentar pegar mais uma, então, já que tá bom, tá caindo igual milho ali, né? Vamos lá, milho, milhão, né? Vocês entenderam Vamos seguindo aqui, ó, mais uma aqui, ó Show de bola, 19,750 buscando aqui É agora, é agora, é agora, é agora Opa, mais uma de 17, caiu ali, compramos facilmente, tá? E já vamos vender ali E aí a gente tinha que zerar o nosso mercado de transferência Bom, ali compramos, né? 17, né? 750 Gravamos o clipe, já vamos para lançar ali Eu devo ter lançado abaixo de 20 ali Uns 19, 750, tá? A gente não estava buscando muito ali nessa carta, tá? Mas, é nas que a gente comprou 14, 15 ali Olha só 16 mil Tá? Em seguida, em seguida Compramos a 17, já lançamos Compramos a 16, beleza? 21 mil fácil aqui Vamos lá Bom, aqui eu tive que dar uma passada, tá, pessoal? Então, inicialmente aqui o Campbell Tá? Todos os nomes nesses aqui O Bonanaut Vendia igual água também E já liberamos, tá? Olha lá, ó 19,750 Foi subindo, tá? 19, depois foi subindo ali, ó 19, beleza 20, parou ali na terceira página, certo? Acompanhe quantas páginas a gente vendeu O Campbell bastante vendeu Cramaric também vendeu tudo Jovit, Harder Tudo aquele investimento que nós fizemos Mas ali, ó Show de bola E o Bonan a gente estava liberando ali, ó E o Cássio também Nós falamos desse item aí O que mais nós temos aqui? Olha lá, 20 mil agora subiu, tá? Vamos para 20 mil agora O nosso Target aqui Vamos ver por quanto a gente comprou Essa daqui, ó Mais uma Vamos lá Vamos lá Opa, mais uma passada aqui, ó Pessoal, vai dando like aí, tá? Vai se inscrevendo Quem é novo Aqui é o seu canal de trade Aqui, ó Você não vai perder coins, hein? Aqui você não perde coins Vamos lá Opa, 17 Não consegui comprar essa daqui, não Mas eu mostrei mais isso aqui Porque nós batemos 3 milhões Tá lá, ó 3 milhões Só nesse item aqui, ó E tinha muito mais para vender lá E eu ainda tenho para vender Eu vou mostrar para vocês Mas, ó 3 milhões É bonito, né? Bonito Só aqui, ó Mais ou menos nesse item Mais de 100 mil, tá? Uma hora e 25 só Aqui eu lancei esse item no Twitter, tá? Uma dica que eu lancei lá no Twitter, tá? Até o nosso Twitter, tá? Sempre a gente coloca dicas lá E esse aqui, comprando com as 150, 500 Peguei aqui no lance, tá? Olha quantos tolizou no lance ali Que a gente venceu também, tá? Perdemos algum? É verdade Não tem importância Mas ganhamos outros Ó 900 aqui, ó 2 mil vale essa cara Valia nesse momento, tá? No momento que eu lancei no Twitter lá Já conseguimos um lucro aqui também Em paralelo, né? E aí vem mais aqui Boa noite Só liberando Boa noite Sempre caindo E a gente tirando Porque é uma dica que sempre deu certo também Duas páginas vendendo ali Opa, 3 já lotou 20, 21 Vocês viram lá 21, né? Opa, 4 páginas Ó, 20, 20, 20 E aqui, ó E eu vou ter que liberar todos esses itens aqui, ó Eu tive que liberar esses itens aqui Tive que limpar pra jogar mais aí Olha lá, ó Campbell também foi tudo embora Ó, tá vendo? Vendeu os Gregor lá, ó Vocês viram? 2 mil coins Tá? Passei por ele ali Aqui jogamos um Pro Club Também, né? Tudo mais Vamos ver aqui o gol que o carinha fez Vamos lá Olha só Eita, não, olha Ali foi o gol Beleza E aí tem o meu também, né? Lógico que eu fiz Vamos lá Ó, mal começou e a mitigou Só um adendo aqui, tá? Já voltamos pros trades lá Só pra vocês verem que deu tempo até de fazer uma partida Outro Pro Club eu gosto, hein, pessoal Gosto muito Opa, tocou, é gol Tocou, é gol Vamos lá Vamos seguindo aqui Então, tolissou 10.750, pessoal Não consegui comprar Não consegui Mas, ó 10.750 Meu Oh my God E é isso, manos Vamos voltar lá, então Vamos ver como é que tá a situação Ainda não entrei no Ultimate agora Só entrei só pra gravar pra vocês aqui Coisa rápida mesmo, né? Vamos lá Vamos seguindo aqui Show de bola Vamos ver como é que tá, hein Como é que tá, como é que tá Comprei bastante Por que eu tô mostrando esse item? É esse item Já notem aí, tá? Eu falei desse item Ele vai tá bom também nessa segunda, terça aí Tá? Deixa eu pular aqui, ó Eita, tá lotado aqui, hein? Ih, a gente já entra lá A gente já entra lá Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu venci mais ali, hein? Será que eu venci uns bons lances aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Opa, 16, 16, 16, 16 Uh, dano E esse aqui? Ó, perdi por 20 Tudo bem Tudo bem 20, 20, 21 Uau Ó, mil Ó, tá vendo? Esse item tava bom aqui, ó Ó, 21 perdi Deve ter Ô, 22 É doido Ó, 16 perdi Ah 18 16 Ó, 19 Beleza, mano A gente venceu os 4 aqui Já vamos lançar, né? À noite Deixa eu ver que horário que eu tô gravando 9 horas, tá? À noite ele cai um pouquinho mesmo, tá? Tem pouca gente abrindo o pack e tudo mais A gente já vai ver aqui por quanto que ele tá saindo Anotem aí outros jogadores, né? Como esse daqui que tá muito bom Então ele sou 8, 5 Tá bom Vai tá bom ainda essa semana, tá? Nos próximos 4 dias Próximos 4 de 3 dias e meio, vai? Coloca 3 dias aí Beleza? Agora, vamos excetuar terça-feira, tá? A menos que seja a tarde até 4 horas, tá? Depois ela vai dar uma decaída Cuidado, pessoal É um item não muito barato, tá? Se você tem apego às suas coins Não faça Porque você vai Você pode aí Fazer de uma forma errada Vocês podem ver que a gente foi acompanhando A evolução do mercado aqui Ela começou ali 16 mil 17 18 20 21 Bateu 21 750 Hoje a tarde 4 horas Ou seja 16 horas e 12 minutos Ela deu uma caída, tá? Sempre vão acompanhando essa evolução aí Tanto pelo Companion Tanto pelo Web App É muito bom Você tá fora do console Igual a gente ficou fora um tempo Aí vocês acompanham pelo Companion, tá? Se vocês tiverem um tempinho aí Em 5 minutinhos vocês acompanham isso daí Beleza? Com todos os itens Ainda deu tempo de eu passar algumas dicas Pra quem me mandou mensagem aqui no Xbox Então, ó Sérgio Ramos 90 Muito bom Tá? O RAS Quase aquele Quase aquele WASS Tá? Nem vou digitar Tá? Mas é WASS Muito bom Tá? David Neres A mesma coisa Saindo demais Tony Sonen Se fala Conseguimos fazer aqui Mais de 100 Nele aqui Tá? Temos mais? Temos Anotem ali Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar a nossa COS IEC Sempre muito Esse é um dos melhores Também Tá? Se fosse top 3 Esse primeiro IEC Segundo E o nosso amigo WASS Terceiro E aí vem o Tolisso O RALAND Muito bom Também Embora seja mais barato Tá? E é isso aí Manos Então Vamos ver O que nós vendemos Ó Vou zerar aqui Vamos zerar Beleza Fica aí Meus filhos Vamos ver aqui Ó Como é que tá aqui A nossa A questão Vou atualizar Aqui ó Tá vendo a evolução 19, 750 Tudo comprado Abaixo de 15, 14 15, 750 E essa faixa ali Então ó Já vendemos aqui Buscando 2, 3, 4 mil De lucro aqui Vocês podem ver Que sai até de 10, 11 mil Ali tá? 10 eu não consegui penhar Mas 12, 13 Facilmente O filtro que vocês vão fazer Pra isso aqui É simples Tá? Expecial Tá? Tolisso TOL Opa Opa TOL TOL Pronto Tolisso Coloca aqui 15 milhões Baixa uns aqui Tá? Vai aqui ó 10.500 Beleza E aqui Ele tava aqui Pessoal Ele deve tá uns 18 Deixa eu ver Não 19 Não tá também Deixa eu ver 19 Opa Aqui ó Tenho aqui ó Beleza Ele tá mais ou menos Um minuto pra tosse Né? E já voltamos Ó 19, 250 Beleza Ó 19, 250 Agora A gente consegue vender Beleza Pronto Aqui ou você fica No XB XB Tá? Ou você fica Tentando ir lá e pá Tentando ir lá e pá Aqui 16.000 Você compra Pra vender Por 19, 500 19, 750 Eu tô forçando Um pouquinho mais Porque eu tô buscando A segunda-feira Ali Tá? Pode ser que a tarde Fica um pouquinho mais caro Pode ser Viu pessoal Pode ser Não é uma regra Tá? Eu até vou mostrar Vocês vão ver Por quanto eu tenho aqui Ó Ó Já subiram coisas Tá vendo? E eu já vendi um Já vendi mais um Ó Eu não vou pular não Pessoal Ó Vou mostrar pra vocês aqui Ó Bom Filtro lá Vocês já viram? Ó Só aqui ó 19 Olha só E já subiram coisas Você pode ver Quanto que tinha lá? Ó Pronto Aqui já bateu Ó 20 Tá vendo? A terceira página 20, 250 20 Beleza Oscilando ó Dependendo do Ó 21 Tá? Ó 20, 750 É um 21 fake Ali Tá? E aí vem Não dá tempo nem de lança Hein? Pessoal Compra mesmo Ó Sempre acompanha o mercado E pessoal Não vão Ah Então vou lançar o meu Por 20 Pessoal Agora tá 19, 250 Vai lançar por 20, 750 Vou fazer Ó Não dá No momento Não dá Tá? Você tem que pegar Por 15, 14 Fender por 19, 500 Agora Tá? Por isso que eu vou postar O vídeo agora Agora Você vai pegar na segunda Sempre faço O filtro E veja como é que tá Beleza? E aí vai passando aqui Ó Show de bola Não tô muito bom Na garganta ainda não Viu? Ó Sexta página Tá? Pra vocês verem que eu tive que zerar Vários E aí ó 27, 750 Ó Tá? 20, 50 E aí beleza Ó Aí ó 20 Tá vendo? Aí eu tive que zerando aqui Ó Deixei um de cada Pra vocês Vocês verem ali O preço praticado ali Né? Ainda ficou um ali Ó Esse daqui 700, né? 650 Vendendo já 900 Aqui a dica rápida Comprou, vendeu Comprou, vendeu Tá? Pra fazer um lucro rápido 20, 30 mil coins Ali fácil, né? O marcando A gente já falou Ó Tá vendo? 2 mil Já falou, né? Ó 2 mil 2 mil 2 mil Tá vendo? Ó Show de ter os casos aqui Aí ó Tô liçou Ó Já subiu mais Já subiu mais coisa Deixa eu ver se vendeu aqui Não é possível, mano Deixa eu ver 20 Será? Ó Não Ó Ó Vendeu aqui, ó Acabou de vender 20 mil Deixa eu ver aqui Ó Beleza Acabou de vender 20 tá vendendo Vocês viram? 19, 250 20 vendeu Tá? Então pessoal Aqui ó Dá pra fazer Muitas Então 20 vendeu Se 20 vendeu Eu ganhei por 16 Olha só Olha só Tá? Manos Ah tá Lógico Tem o filtro Tem o filtro do lance Também, né? Aí vocês vão fazer o teste Aqui ó Zera tudo Tá? 10 mil Você mantém aqui ó Isso aqui pra excluir Cartinhas azuis Outras azuis lá Tá? Então 10 e 500 Mantém e coloca aqui ó Eu quero até Comprar até Vamos colocar 18 aqui Mas não é isso hein Não é 18 Você vai comprar 17 Você vai comprar Só se você tiver certeza Que segunda-feira Ó 11 Aí a gente já pode dar aqui ó 14 e 750 Vamos aguçar o mercado Tá? Mais uma aqui ó Tá? Como tá a noite Tem poucas pessoas ali E tal Aqui ó Mais uma aqui Isso Brasil né? Mais uma aqui ó 17 deixa 15 É Vamos lá Vai 15 Olha lá Ó 15 30 minutos Dá e deixa Pessoal Dá e deixa Tá? Não esquece de acompanhar Beleza? E aí a gente pode ir novamente Aqui pra ver Quanto que tá o compre dela Aqui ó Vamos ver aqui Tava 19 né? Opa Tem aqui ó Acabou de sair uma de 19 Deixa eu ver aqui 19 e 500 Vamos lá Ó Hum Tá aumentando hein? Será que na madruga Fica um pouquinho mais caro hein? Ó Ó Tá aumentando hein mano Vamos tentar ir lá Deixa eu ver aqui 17 minutos de vídeo 17 minutos de vídeo 19 já foi embora Vamos ver se a gente consegue Pegar uma aqui pessoal Ó Ó Olha 18 Mano Ó Ó Vazou Tá vendo ó 18 não fica nem 10 segundos hein? Então E mais dá tempo Pra vocês lá e pá Viu pessoal? Não tem muita gente Opa Não tinha né? Agora que a gente divulgou né? Mas Por isso que eu passei Aquela listinha aqui Por isso que eu passei Aqueles nomes lá Quem pulou perdeu né? Passei aí Aqueles nomes lá Dá pra você fazer com aquilo lá Logicamente você vai mudar Os valores né? Mas meu A frequência de saída É a mesma Tá? Tanto é que eu não citei Outros jogadores São esses aqui E dá pra você fazer Muitas coins Tanto vencer no lance É Só que o lance A gente venceu a tarde Tá? Agora a noite A gente pode fazer esse teste Eu lanço no Twitter Esses lances todos Que eu dei aqui É Lembrando que os de 14 Dificilmente você vai vencer Por 14 ali Tá? Mas eu dei mais Pra chamar o mercado O pessoal vai dar o lance E eu vou É Substituir Até uns Dezesseis mil Ali Dezesseis É Dezesseis mil Tá? É Isso de 250 Em 250 Pra dizer pro mercado Ou pra quem tá aqui Ó Dezesseis Dezesseis mil Tá? Dizer pro mercado aqui Que opa Tá competitivo ali Tá? Vai pra outro Que tá competitivo Beleza? Um outro A gente consegue vencer Vocês viram que a gente conseguiu Ó Dezenove 758 O cara vai bater 20 Ali Tá? No lance Beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui Ó Só mais um minutinho Pessoal Só mais um minuto Lembrando que eu falei Que a noite É um pouquinho mais complicado De você pegar Mas você consegue pegar 16 15 15 15 750 Ele tem saído muito aí Então sempre de olho ali Pessoal Repito Reitero Deem sempre uma olhada Quanto que ele vai tá valendo No dia que você estiver pegando aí Tá? Opa Peguei a noite Beleza Guarde o nome Ó 18 Ah Vou pegar esse 18 aqui Vou guardar Vai Eu não tenho apego a coins Viu pessoal Não tenho apego a coins Tá? Eu vou pegar aqui E tô pensando em vender Por 2750 Ou 21 Tá? O ideal Não é isso Eu tô pegando Só pra falar pra vocês Ó Consigo comprar aqui Porque já bati 3 milhões Com esse item aqui Não só com ele Lógico Mas a gente conseguiu Boas coisas aqui Mais de 100 mil aqui Em menos de 1 hora e 25 Pessoal Sério Menos de 1 hora e 25 Deu tempo ainda de Fazer um jogo Voltar Lançar mais cartas Atualizar Uma outra Você não consegue vender Desde 1 hora Tá? Você relança E aí você vai conseguir vender Beleza? Tanto é Que se você pegar aqui Ó Ó esses caras aqui Ó 28 56 Isso aqui não é loucura Não Os caras lançam aqui Ó Na certeza Ó Já tem lança de 21 Na certeza De que vão conseguir vender Tá? Um ou outro consegue vender Por 33 Se o cara tá com pressa Se o cara tá com pressa ali Pra comprar um Meu Ele não vai ficar filtrando ali Ele vai e compra Tá? Eu não recomendo Você pode estagnar aí A menos que você tenha comprado 14 13 mil Várias cartas ali E aí você lança E aí você lança E aí você lança uma sequência De 3 ou 4 páginas ali Pra mais Só de itens Nos valores que você quer 23 25 27 23 25 27 E só nisso aí Um ou outro vai ser vendido ali Beleza? Mas É... Testes e mais testes Vocês podem fazer Eu já fiz isso aqui Com outro jogador mais barato Tá? Ó lá Já não tem mais de Comprei de 18 ali Né? Beleza Deixa eu ver aqui Já não tem mais de 19 Então já foi Ó Já foi pra 20 Ah, então eu vou vender os meus Eu já tenho 20 lá também Não tenho mais de 20 lá? Ó Já só tem essas páginas aqui Ó O cara vai vender Ó Esses aqui vai vender Beleza Daqui a pouco, pessoal Já tá 21 Tá? Então eu vou dar uma segurada, hein? Vou dar uma segurada Beleza, pessoal Acho que deu pra entender aí Mais ou menos Se eu quiser já Me desfazer dessa aqui Eu desfaço Ó lá Os caras já deram aqui, ó A gente vai lá, ó 16 Tá 20 agora? Beleza Vamos lá Vamos nele aqui Tá? Vamos ver aqui, ó Mais uma aqui 16 Tá? Dá pra você fazer, ó Ó A gente conseguiu vencer Tá? Então dá pra você Deixar aqui, ó Vamos lá Só não deixa Fechado, tá? Ó 16 fechado 17 fechado Não Tá? Deixa sempre Quebrado Número quebrado, tá? Pra soar Ó 16 Dá 16 250 Tem mais aqui Ó lá 15 Vamos dar aqui, ó Beleza Os caras estão em cima, tá? Os caras estão em cima aqui, ó 17 Vamos lá, vai Buscando 21 Beleza 16 Legal Show de bola, hein? Vamos jogar isso aqui pra lá Pessoal Acho que é essa a dica aí Pra hoje Pra o resto da semana aí Pra vocês utilizarem Logo mais Deve sair mais um vídeo Tá? É 86 vendidos aqui Eu vou zerar Ó, tem mais um aqui, hein? O que que foi lá? O que que eu posso atualizar aqui O mercado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Opa Tem muita carta, hein, mano? Ah, William José Ah, beleza Opa Vamos lá Atualizar ele ali Beleza Show de bola Estão vencendo Beleza É isso aí, pessoal Like, hein? Vamos dar aquele like Logo mais tem mais vídeo pra vocês aí Espero que vocês possam Ter aí lucrado Espero que vocês possam lucrar também Cautela Cuidado Dá pra fazer milhões aqui Mas tem que ter cautela Muita cautela aí É um preço Muito acima aí Do normal Que a gente tem mostrado aqui Tá? Cartinhas mais caras Você tem que ter Um pouquinho mais de coins aí E não pode ter apego nas coins Beleza? Dá resultado Tamo junto Um abraço e até mais Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E você que gosta muito do canal Quer deixar uns comentários Deixem abaixo algum comentário Que os melhores vão aparecer Nos próximos vídeos Falou!